A população continua a fumar, também o Timor-Leste e o sistema DIAC controla o cigarro. A população continua a fumar, também o Timor-Leste e o sistema DIAC controla a atividade do cigarro. A população continua a fumar, a fumar e o fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. A população está no meio de fogo de fogo de fogo de fogo, e o tipo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo, Isso significa que essas pessoas são filmadoras, com a fata, com a trama, ou o contente que o fuma. Incidente com a cigarro foi criada. Então... Aqui enfim, então esse tipo de fata é identificado. E que isso encontra uma fata que já era, pegadinho, esse tipo de fata. E quando vocês têm uma vinculação disso, eles têm consciência de que as coisas querem não conseguiram, mas elas continuam com uma fata. Mas os que vocês conhecem, eles têm o dor para o fumar. O Dino Ranzel declara que o futuro é difícil combater moras cancro no moras selotan, que a maioria da população Timor-Leste fuma cigarro no nível A. O Dino Ranzel declara que o povo não quer mais, que o povo não quer mais, que o povo não quer mais, que o povo não quer mais. A maioria do povo não quer mais. Então, é difícil combater moras, que o povo não quer mais, que o povo não quer mais, que o povo não quer mais. Vamos receber. O Centro Rappara Fuma Formosa resistiu ao paciente que o povo não quer mais, que o povo não quer mais, que o povo não quer mais, que o povo não quer mais. Celina López, Nelio Silva, GMN. Tchau. Tchau.